Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender E aí? Ela é barraqueira Olha que toma A dança do sapinho Vai! Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Pula, 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 pula Olha que empina a bundinha, empina a bundinha A dança é muito fácil, é só empina na bundinha Empina a bundinha, empina a bundinha Sucesso! Vai beija-flor, vai beija-flor É mais um sucesso novo aí! Vai beija-flor, manda recado para meu amor Cê já sabe quem é, vai beija-flor Eu vou contar uma história de amor E de amor, beija-flor Robertinho na pisada Eu vou contar uma história de amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto